Fala aí pessoal, Brunão na área, bem-vindos aí ao canal Panteão BGX e hoje vamos tá fazendo um vídeo aqui de Mortal Shell, beleza? Muita gente começa o Mortal Shell aí, não sabe pra onde vai e é um jogo que tem vários caminhos e eu vou estar ensinando de uma forma bem rápida, bem rápida mesmo, pra ser o primeiro caminho que eu diria sim que seria o mais fácil no começo, entendeu? Vou estar voltando lá na irmã, lá no começo, né? E vou estar correndo rapidão, fazendo o Speed Room aí, até o lugar. Você não precisa ir correndo, tá? O que eu vou fazer, mas você pode ir na sua velocidade, beleza? Vou estar usando aqui o item da máscara, né? Pra quem não sabe ainda, vou estar upando um vídeo aí depois, vou estar aparecendo um card aí sobre esse item que ele dá o teletransporte. Eu tô aqui no New Game mais um, tá? Então vou voltar lá no começo, na Torre de Falga, hein? Beleza? Se você já achou a irmã aqui, ó, né? Genessa, eu peguei aqui o Salomon, né? O cara do Black Metal, ó, o estilão dele. Parece o cara do Imortal, parece o Vardy. E se você não sabe onde é esse lugar, esse lugar fica exatamente aqui. Ah, Bruno, não, aonde que é aqui? Naquela porquinha ali, tá? Tem uma aberturinha ali, ó. Você entra por aqui. Mas como que eu chego aí? Vamos lá. Partindo lá no comecinho de tudo do jogo, muita gente fica perdida e não sabe onde vai. Ó, vou estragar a viola do cara aqui, ó. Vou correndo, tá, pessoal? Poder explicar mais rápido pra vocês. sapalhada. Então, quando você começa o jogo, você começa exatamente aqui, ó. Opa! Vamos lá, coxinha aí, rapidão. Vamos lá. Você começa o jogo exatamente aqui, ó. Tá? Você pega lá aquela armadura do arroz, né? Você pega a armadura do arroz, mais ou menos. Vem no comecinho do jogo, tô falando, pessoal. Em algum lugar, aí ali, ó, que você pega a armadura dele, tá? E depois você segue por aqui. Beleza? Você sai dali, pega a armadura do arroz, né? E beleza. Saiu daqui, ó. Partindo desse princípio, já no começo do jogo. É... Vou dar uma adiantada no vídeo aqui, ó. Vou dar uma acelerada, beleza? Então, ó. Pode ver que eu nem peguei os itens aí. Então, sai daqui e chega nessa lagoa principal. Dessa lagoa principal aqui, né? Você vai já virar à direita aqui, ó. Vai virar à direita... Deixa eu lembrar... Não, falei errado. Foi mal. Você vai virar à esquerda, tá? Ó, lá tá a torre, tá? Você já vira aqui à esquerda. Vai ter esses dois caminhos. Você vai nesse aqui, ó. De baixo. E vai meter reto. Sem dó. Bora, bora. Acelera o macho aí. Tá, pessoal? Só lembrando que esse game aqui, eu já fechei o jogo, tá? Pelo New Game mais um. Aqui com o Salomão, já com a roupa trocada, tudo, né? E tem um cara tocando a viola e vai seguindo esse caminho, tá? Eu não vou matar ninguém porque eu só quero mostrar o caminho pra vocês. Virou à direita. Desafirou o banjo do caboclo. Seguiu. Vai ter um fortão machão ali, ó. O machadão dele. E vai seguindo, subindo aqui, ó. Passou aqui tudo. Continua. Tem essa escada aqui, ó. Eu tomei uma. Opa. Ó, dificuldade. Ui, rapaz. Mas você tem que errar aí. Nossa, rapaz do céu. Agora ferrou tudo. Beleza. Passou aqui. Nossa, caiu um da espaço, cara. Travei aqui, ó. Bom, você vai subir essa escada aqui. Tem outro grandão, tá? Continua subindo. Muito ruim fazer essas pediões aqui, mas... Vamos lá. Continua subindo aqui. E pronto. Esse é o primeiro caminho. Deixa eu ver se vai vir alguém aqui. Acho que não. Então é isso. Partindo lá da lagoa e chegando aqui. Muito simples. Muito rápido, tá? Então, se você tá perdido aí em Mortal Kombat, não sai pro onde começa, eu indicaria esse primeiro caminho aqui. Tá? Que você vai enfrentar aquele gordão lá. Beleza, pessoal? É isso. Se inscreve no canal, dá um joinha aí. Tá? Panteão BGX. Quem que fala é o Brunão. Beleza? Brunão Gamer. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Falou!